O Doguinho tem vários nomes. Eu conheço ele como Negão. Baldinho, Negão, Albinho. Amizade também não falta. Vive brincando com a garotada. Quando as mesas estão aqui do bar, ele vai nas mesas, brinca com os clientes aqui da choperia. Ele é bem divertido. O que ele precisa agora é de um lar. A gente está muito preocupado com a segurança dele e começamos essa campanha. Nós não temos lares temporários próprios, somos protetoras voluntárias. Tudo é feito do nosso bolso, com o nosso orçamento, através de doações. Então, a gente não tem onde colocar ele. A gente pede ajuda da adoção o mais rápido possível para ele, porque a situação dele é um pouco diferente, porque a gente corre o risco de acontecer uma fatalidade. O Negão, o Baldinho ou então Bimbo costuma ficar por aqui, na Rua 7, no centro de Vitória. Por aqui, todo mundo já conhece ele e ajudam com a alimentação, com água e também com remédios. O adjetivo dele é carinhoso. Só que, por enquanto, ninguém pôde adotá-lo. E o comportamento dele tem mudado de um tempo para cá. E isso tem preocupado as pessoas, porque ele está sem um lar definitivo. Ultimamente, ele começou a criar uma reatividade com moradores de rua, pessoas em situação de rua. A gente acredita que ele foi agredido, alguma coisa assim, porque aí ele está vinculando todas essas pessoas a esse trauma. Outra preocupação é que, recentemente, ele foi atropelado e ficou bastante machucado. A Vitória e a Ellen já resgataram outros animais. E como o espaço está cheio, não conseguem resgatá-lo. A gente precisa de liberar alguns espaços para que outros possam vir. E além do negão, o baldinho, do bimbo, nós temos vários outros animais aqui no centro que precisam desse nosso apoio de lar temporário também. O desejo de todos que o conhecem é que ele tenha uma família. A gente deseja, almeja que ele receba um lar, porque do mesmo jeito que a gente quer transparecer esse amor para ele, ele passa esse amor para a gente e ele merece uma família. E quem quiser adotá-lo ou então conhecer os outros cães resgatados que estão para adoção, é só entrar em contato.